Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui na banca do Sr. Veloso, eu vim pra mostrar algumas coisas novas que chegaram e vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Eu vim passar um recado do Sr. Veloso pra vocês, que ele pediu pra mostrar as terras que ele tá vendendo. Ó, esse daqui é o húmus de minhoca. Puro. Ele é puro, ó. Esse saco aqui, ele tem 15 quilos e ele tá 10 reais também. Pronto entrega. Isso, pronto entrega. Aí, ó, essa daqui é a terra ali da placa. Ela é uma mistura de terra com serragem, globa argentina e esterco de vaca. Ó. É soltinha. É, ó, ela é bem soltinha, ó, vocês estão vendo. Aí o saco tem 40 litros e tá o preço de 10 reais também. E quem comprar mais que 10 sacos, o Sr. Veloso faz entrega aqui na região. Sempre bom lembrar que aqui aceita todos os cartões de crédito e de débito. Olha, gente, o gatinho ali. Olha, gente, nossa, gato bonito, né? Nossa, eu vim aqui pra gravar e fico brincando com os gatos. Ó, gente, mas tem como, olha isso, gente, coisinha mais linda. Bom, aqui, essa flor belíssima. Ó, pra quem não sabe o nome dela, é Lágrima de Cristo. Ó, deixa eu focar aqui pra vocês verem. Olha, ela é muito bonita. E ela está no preço de 20 reais. Mas, olha, gente, ela é muito grande, ó. Vou mostrar esse vasinho aqui, que tá aqui embaixo, que dá pra ver melhor, ó, o tamanho. Ela está bem grande, bem florida. Aí, vindo mais aqui pro lado, nós temos essas rosas. Ai, gente, o gatinho gostou de mim. Ó, nós temos aqui essas rosas. Ó, como elas estão muito bonitas. Ó, deixa eu focar. Olha essa, gente, que linda. Ó, temos de várias cores. Olha, gente, essa daqui branca. Ó, tem mais ali. Essas rosas, elas estão no preço de 10 reais, tá? Aí, aqui no meio das rosas, tem essa hortência. E ela está 15 reais. Tá bom? Sim. Ah, gente, ó, e aqui também tem alecrim. Olha esse aqui, como tá bem grande, ó. Esse aqui tá quanto, tô delugando? Tá 15 reais, gente. Esse bem grandão e tem outros menores por 10 e por 5 também. Tem a dama da noite, ó. Ó. Dama da noite. Essa daqui é quanto? 10 reais. Ó, 10 reais também. Ótimos preços, né, gente? Seca viva. E é quanto? É 5 reais cada outra. Ó, viu, gente? Ó, 5 reais. E tem a trepadeira, 7 léguas. E essa aqui é quanto? 10 reais. Ó, 10 reais também, gente. Ó, aqui embaixo nós temos algumas pimentas. Qualquer pimenta é 10 reais. Ó. Tem uma variedade enorme, ó. Tem mais aqui na frente. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente, eu só não sei o nome. Quem gosta de pimenta vai saber, né? E aí, eu só não sei o nome. 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 Ó, temos aqui os cachepôs. Os vasinhos. Aqui alguns substratos. Tem adubos também. Olha, aqui tem essa plantinha, ó. Comigo ninguém pode. que chegou essa semana também ela tá no valor de 10 reais, tá? aí aqui, né? mais algumas ervas que eu já mostrei no vídeo da semana passada, tá? se vocês quiserem ver as plantinhas aqui com mais detalhe aí vocês vão lá que eu passei mostrando uma por uma, tá? e estamos aqui, né? finalmente na parte que vocês mais gostam que são as das orquídeas nós temos aqui algumas falenopsis, ó olha gente, elas estão bem bonitas, olha essa, o tanto de flores que tem olha a cor dessa, gente as falenopsis elas estão saindo 40 reais tá? as catleias elas estão saindo 20 reais ó, nós temos essa brácia verde olha gente, linda inclusive minha mãe levou uma pra ela tem uma na passada algumas lágrimas de Cristo e hortências aqui, ó os girassóis ó, aqui embaixo nós temos mais brácias olha a haste dela tá bem grande dando a volta tem várias flores a brácia ela tá saindo a 30 reais ó, tem mais uma aqui aqui embaixo nós temos as sapatinhas olha gente ela tá muito bonita olha como a folha dela é bem diferente né manchadinha bem bonita né ó, tem até uma sapatinha verde aqui no meio a sapatinha ela tá saindo a 50 reais aqui nós temos uma vanda tá bem bonita e essa daqui eu só vou mostrar se vocês vierem comprar agora depois de ver esse vídeo ela vai sair 60 reais ó, deixa eu dar um close aqui nas flores vai aqui em cima ó quanto que tá essa mambaia essa pelosa 30 reais ó, 30 reais gente, ela tá indo embora e isso espero que vocês tenham gostado e um beijo até o próximo vídeo ai, não se esquecem de se inscrever no canal dar like comentar e compartilhar e aí e aí e lá e aí e aí e aí